Música Fala galera aqui é o Alphanguia e eu estou ensinando aqui um vídeo de Farms Simulator 2016 Ou Farms Simulator 16 Aqui para o nosso Android e também o S O jogo é pago, mas se você ir no app Toad e pesquisar Farms Simulator 16 Lá tem o link da sua nova versão Eu não posso deixar nenhum link na descrição porque isso é fora do Youtube Se eu colocar alguma pessoa no céu eu posso perder o meu canal e levar um strike Perder não, mas levar um strike no canal que é bem complicado Então eu vou estar deixando o link para você comprar o jogo Eu comprei o meu aqui Eu já tinha trazido vídeo no canal do jogo Porém, eu parei, não gostei muito de estar trazendo vídeo Porque eu focava bastante no Farms Simulator 2015 Então eu vou estar trazendo aqui Sou com uma fazenda bem humilde Sou com uma fazenda aqui bem humilde minha E eu vou estar fazendo o que? Hoje eu vou estar vendendo algumas coisas se vocês quiserem mais vídeos Deixa o seu gostei Se puder pegar esse vídeo e largar aí para os seus amigos Divulgar o meu canal aí nas escolas Você que estuda E tem uma galera que joga jogo de celular Dá um advogado Vou estar voltando com o Farms Simulator 15 também no canal Por esse mês agora Se der domingo tem vídeo de Farms Simulator 15 ou sábado Então o que eu vou estar fazendo? Deixa eu estar agendando essa minha câmera Pena que não tem primeira pessoa aqui Vou dar um zoomzinho aqui Dar um zoom Como é que dá zoom? Aí, dá o zoom Então vamos estar pegando E vamos estar puxando para cá Também vai ser utilizado Na próxima game play O volante caseiro Eu vou estar esse fim de semana Trabalhando a estrutura dele Tá trazendo vídeos Gravar aí Eu mexendo a estrutura deles Então comente se você quer mais vídeos Do volante caseiro, tá? Teve gente que não apoiou Teve gente que criticou Pra caramba Mas teve um grande Mais grande apoio Aí dos pessoal Deixa eu estar só olhando aqui nesse silo O que que é? Pera aí Vamos frear aqui Deixa eu dar uma olhadinha por cima Tá ali Vamos pegar canola, né? Já que canola sempre é bem mais pago É um produto que é bem pago Aí tá enchendo Aí de canola 61% E vou estar vendendo aí pra cidade Opa, bateu ali Eu não vi Tá, vamos dar ré aqui Vamos estar saindo aqui do local dos silos Tá? Dá uma passada Hoje no canal Se der tem mais vídeos pra vocês Se não Bugar aí o upload Se não dá problema na hora dos envios Vai ter mais vídeos certos Todos os dias aí pra vocês Não saiu vídeo quinta-feira Porque eu queria dormir Eu vou dormir sempre 7 horas da manhã Bem tarde, né? Porque eu gosto de gravar de madrugada Não tem nenhum barulho O negócio é mais da hora Mais no fluxo, né? Eu posso estar vendendo aqui Mas vou estar vendendo na cidade Se não me engano tem uma loja Pra mim estar vendendo Aqui minha humilde fazenda É bem aqui, ó Bem ali que dá pra nós estar vendendo Tá? Eu nem tô olhando direito Pro celular Porque eu estou gravando Com microfone e condensador Ele tem uma qualidade bem melhor, né? Do que o headset Eu até gravei um vídeo De Traffic Rider Que é pra sair hoje Aí com o headset E não tem uma grande diferença mesmo Eu já tinha um outro save game Aqui com bastante dinheiro Que eu até tinha um valor Era aqui na Apple Naquele cartãozinho de presente Que eu tinha conseguido um Com um valor bem alto E acabei comprando bastante jogo aqui Vamos cortar a frente desse camarada aqui E vamos estar despejando aqui Vamos estar vendendo aqui nessa empresa, né? Eu já tinha trazido outros vídeos de farm Eu trouxe, acho, 3 Jogando E 4 informativo Aqui Eu não me lembro mais como é que Aí, vende automático Tá, vai estar vendendo Dá bastante dinheiro isso aí Eu quero estar vindo na loja Pra ver os tratores Os tratores são muito caros Eu tenho só um desse E o valor deles são bem alto Dos tratores Eu já tinha Trator da New Holland Qualitadeira da New Holland Trator da Casey Tinha caminhão Ponce Mas eu removi o farm 16 Aqui do celular Porque eu não estava jogando mesmo Eu vou pegar E vou pegar aqui A colheitadeira Deixa eu deixar ela um pouquinho mais perto Um pouquinho mais perto Aí Vamos estar saindo aqui com ela Não sei se está Ah, ligar é aqui, ó Aí Aí está ligada Agora vamos estar colhendo aí Trigo Acho que é trigo, né? Cevada não é É trigo E esse aqui é o melhor jogo de fazenda Que tem no momento aí É o melhor que tem Pena que é pago Mas sempre é A A Gensoft, né? Sempre faz jogos aí Pago Eu gosto de fazer assim, ó Pessoal Eu desligo O que eu fiz aqui? Ah, tá Eu achava que eu tinha Eu desligo, né? Eu cliquei pra tirar ela Na verdade Eu faço assim Eu faço essa curva aqui Aí E já ligo aqui Eu faço meio que Esse jeito Pra ser mais fácil Eu não sei como é que faz mesmo Pra deixar a palha Mas já está deixando a palha Pra fazer uns fenôs, né? Mas eu não tenho Dinheiro no momento Pra mim aí Tá pegando os equipamentos De fazer feno Que é um valor Um pouquinho mais alto Aí os equipamentos Pra fazer feno Eu estou trazendo esse vídeo Nem sei se eu vou trazer outro Só estou trazendo mesmo aqui Pra mostrar o jogo Tem gente que não conhece Tem gente que pergunta Aí na minha rede social Lá na página Me manda perguntas De jogo de simulação de fazenda Qual é o melhor O Farm Simulator 16 É o melhor no momento É um jogo bem trabalhado, né? Porque os outros jogos De fazenda São bem simples E não é muito pesado, tá? Bem leve Já trouxe esse vídeo Ensinando a jogar No multiplayer Aqui no canal Então Só ir aí no canal E assistir o vídeo Eu faço assim, ó E já dou a corvinha Aqui marota, ó Ai, mãe Que beleza, ó Aí, mano Já liga aqui Opa, soltou Eu erro Não Peraí Aí Ligado O bom que a gente pode Deixar a parada Até em cima Velocidade máxima Ou segurar aqui Reduzindo, né? Isto é o bom Vamos pegar ali por trás Não vou desligar Eu vou deixar ela ligada Pra fazer essa curva Ó, vamos estar chegando aqui Aqui buzina, ó E eu tô com a outra Com a nova versão É 1.1 Se eu não me engano É isto Que teve só uma atualização Que adicionou esses daqui, ó Extrator da JCB Que é uma DLC pro farm 15 paga Mas que velho Gratuita Porque não tem como você Comprar DLC Nunca ouvi uma DLC Pro celular, assim Que vem fora Numa atualização Que é paga Resumidamente falando Então, galera Vou estar filmando Esse vídeo por aqui Foi um vídeo curtinho Pra falar que vou estar Voltando com o farm 15 No canal Mas eu tô no farm 16 Só mesmo pra trazer Essa gameplay Porque muitos estavam Me perguntando Um melhor jogo Aí, mas se quiserem Mais vídeos Deixa o seu gostei Eu vou estar jogando Aqui o Aqui o Farm Simulator 16, né? Pegar mais uns levelzinho Mais um moneyzinho Aqui pra mim Tá comprando mais equipamento Então se gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele gostei E se ainda não for inscrito No canal Se inscreva pra você Não estar perdendo Suas vídeos e tchau